Olá pessoal sejam bem-vindos a mais uma aula de StudioBSD e hoje vamos falar um pouquinho aí sobre a questão das configurações das placas de rede da placa de rede não da parte de rede né nossa configuração TCP IP então vamos dar uma olhada no Unix como a gente configura isso onde a gente tem que manipular e um pouquinho dos serviços como inicializa os serviços a gente já falou um pouquinho sobre serviços nas aulas anteriores né nós vamos ver como a gente estarta e controla alguns tipos de serviços específicos dentro do BSD tá então vamos lá para nossa prática legal pessoal estamos aqui então no nosso Unix tá bom no Unix a gente já falou nós temos que saber algumas informações relacionadas a ele né então uma das informações a gente tem que saber qual que é o que é a resposta de rede no nosso caso tá é bem simples porque nesse momento tá opa só um instantinho pessoal deixa eu só fazer uma correção aqui E aí bom então tá lá é então olha só e no nosso Unix né no nosso Unix é nós temos que conhecer os nossos dispositivos de rádio tá nós somos obrigados aí a conhecer os dispositivos de rádio né no nosso caso é muito simples porque no nosso no nosso BSD nós estamos rodando ele na máquina virtual tá então isso nos facilita porque a gente sabe né da placa de rede sempre vai ser aquela que a máquina que a máquina virtual nos fornece no caso dessa versão nossa do e o VirtualBox tá é a Intel Pro 1000 né então a gente pegava um DMSG pipeline more para paginar aqui tá DMSG pipeline more agora tá o que vai acontecer a gente vai localizar aqui ó descendo um pouquinho cadê você e olha só e tá ele achou cadê ele colocar aqui aqui olha lá tá justamente aqui em Intel né vem no meio da tela aqui olha lá e M0 dois pontos Intel Pro 1000 então esse nome e M0 é o device driver né é o driver que ele está localizando para nossa placa de rede então como é que eu vou me referenciar a esta placa com esse e M0 aí eu quero configurar a placa de rede qual que é o device que eu tenho que configurar é esse M0 tá então esse é o nosso internet address é todos as nossas máquinas aí né como a gente tá fazendo todo mundo dentro do VirtualBox deve estar apresentando esse driver quando eu instalo fisicamente numa máquina isso pode estar diferente tá pode ser um outro driver ele essas letras aí vai reconhecer de uma forma diferente tá então eu tenho que saber qual que é o device driver né qual que é a placa de rede que eu tenho fisicamente instalada na minha máquina eu tenho que saber esse detalhe aí tá e é e poder ver qual que é esse driver aqui bom no nosso caso todo mundo é M0 não temos erro como a gente já disse né então o que a gente vai fazer a gente tem que configurar nossa placa de rede na verdade a gente tem que configurar o nosso protocolo ou os nossos protocolos TCP e IP são dois né pessoal TCP transmission control protocol é o cara responsável por fazer o empacotamento a divisão dos frames né e o IP é o responsável internet protocol é o responsável pelo nosso endereçamento então na verdade na instalação inicial não sei se vocês lembram lá naquela nossa primeira aula nós já configuramos uma numeração IP né então se a gente colocar aqui esse config o if config olha só vai mostrar para nós tá e no nosso em 0 olha só em 0 o nosso inet que é o nosso endereço tá 10 0 2 15 e todo mundo deve estar esse número né provavelmente todos vocês estão usando na máquina virtual deve estar este número né não tô dizendo que é certeza mas deve ser então de onde que vem esse número tá de onde que vem esse número porque que todo mundo tá usando esse número na nossa máquina virtual deixa eu abrir um instantinho ela aqui as nossas configurações da nossa máquina virtual aqui em rede tá aqui em rede nós estamos configurado como conectado a NAT NAT é a sigla de Network Address Translation tradução de endereços de rede né então o que que acontece com esse tem outros modos aqui bridge rede interna tá é o NAT é um serviço utilizado né nas redes para que eu não precise ter um IP real um IP verdadeiro tá então a faixa 10 a faixa 172 a faixa 192 são faixas inválidas de IP tá então a gente usa dentro da rede rede desmilitarizada que a gente fala rede interna então o que que acontece é isso é feito para que eu não precise ter IPs reais tá os IPs na sua versão 4 que é o que a gente usa 192 168 alguma coisa alguma coisa é o IP chamado versão 4 né um IP de 32 bits esse cara tá esgotado em alguns países já né tá sendo implementado uma nova versão que é o IPv6 que é um número de 128 bits né e esse esse IPv4 o que que acontece dentro da minha máquina então esse nosso número que nós estamos usando 10.0215 foi atribuído por esse serviço NAT então internamente nessa nossa máquina ele tá usando esse 10.0215 e todo protocolo todo pacote de dados que eu utilizar para sair fora da minha máquina eu vou acessar um site eu vou dar um ping no site tá que que vai acontecer esse nosso servidor recebe tá e tira esse pin válido e coloca o IP real na qual a gente está conectado na rede coloca o IP real que está conectado na rede tá manda esse pacote para fora quando esse pacote voltar a resposta volta para nosso IP real e aí ele vai saber olha esse pacote aqui é da máquina 10.0215 aí ele devolve o IP falso inválido falso não desculpa inválido inválido né e atribui de novamente então dessa forma eu tenho um número muito grande de IPs 10 192 172 que eu posso estar atribuindo dentro da minha máquina e tem um único IP real tá e único IP real então dessa forma não é uma esse mecanismo é um mecanismo para gente poder vamos dizer assim economizar e baratear a quantidade de IPs necessárias aí é muito usado em todas as redes aí né é algo extremamente comum então a gente configurou de Nat tá então quando a gente entrou inicialmente tá entrou inicialmente e que aconteceu ele nosso nosso servidor no caso aqui é o virtual box tá falando a vez do nosso servidor ele definiu esse número e atribuiu então tudo que a gente faz para sair fora ele vai passar pelo pelo nosso virtual box que é o nosso servidor Nat tá fazendo o serviço Nat tá e atribui o nosso IP real da nossa máquina beleza pessoal então daí que veio né perdão o papel este cara aqui né então na verdade por isso que nós já estamos com esse 10 0 2 15 mas da onde que vem esse 10 0 2 15 Alexandre é nós não digitamos esse cara na verdade o que que aconteceu lá no nosso na nossa configuração inicial via e barra etc barra rc.conf o que que aconteceu que aconteceu nós colocamos aqui ó e se config e m 0 olha o m 0 aqui tá o m 0 é o nosso é o nosso é o nosso é o nosso na sua placa de rede a então é a configuração dela nosso rc.conf é aquele arquivo de inicialização que nós falamos né e olha só ela está marcada com dhcp a dhcp o que que basicamente é o dhcp dynamic hosts control protocol protocolo de controle de hosts dinâmico o que que este cara faz esse é um serviço que é instalado na rede ele pode ser instalado via software ou via hardware tá eu posso ter um equipamento específico para controlar isso né mas no nosso caso está instalado via software então basicamente é um serviço também no nosso caso aqui novamente o dhcp está instalado né na é o nosso virtual box então um roteador tem serviço um roteador wi-fi um router né tem serviço instalado então o que que ele basicamente faz ele é um serviço que distribui os números de peso tá dinamicamente então eu não deixo na minha máquina um número space tático também chamado de ip dinâmico então outra forma seria um ip estático o que que seria um ip estático é eu chegar e definir um número x sempre vai ser aquele número o dinâmico que atribuído que dhcp o que que acontece quando eu ligo a minha máquina tá na hora de inicializar meu driver de rede meu número ip minha numeração ip o que acontece ele vai verificar que está com dhcp marcado ele dispara tá ele dispara um pacote dhcp ele dispara um pacote dhcp tá então na verdade ele dispara um pacote especial chamado request dhcp dispara para a rede e a gente sabe né que na rede internet como que é o modo de dissipação dos dados broadcast quando um manda todos recebem então ele manda esse pacote inicial dá um request dhcp tá que não tem um número específico ele manda para quem para o servidor dhcp isso vai cair na rede vai para todo mundo quem que vai receber esse pacote vai ler esse pacote a máquina onde está implementado o nosso servidor dhcp ele retira esse pacote e aí o que ele vai ver olha a máquina do alexandre tá é está solicitando o número ip ele não sabe o que é a máquina do alexandre né como é que ele sabe que a minha máquina é minha máquina na verdade o que a gente manda junto nessa solicitação o mac o mac address o número físico da nossa máquina é o número físico da nossa máquina tá então se a gente pegar vou abrir aqui a colunações de rede aqui né olha lá se eu pegar na internet aqui olha lá tá aqui ó esta aqui ó esse 2hfdaibcdaad1 é o número físico da minha placa de rede é o número físico da minha placa de rede tá eu estou usando esse p aqui ó é 1-9-2-6-8-100-109 a minha máquina aqui onde eu estou nesse momento tá mas eu mando no meu pacote este cara esse é o número físico esse número é único ele não muda nunca posso desligar resetar é como se fosse um é o RG é o ID da nossa placa de rede né então ele manda nesse request esse número ele manda nesse número o que que o meu servidor DHCP vai fazer? ele tem um range uma faixa de números IPs por exemplo sei lá do 1-9-2-1-6-8-6-9-100 até 1-9-2-1-6-8-6-9-200 então o que que ele vai fazer? ele tem esses números disponíveis para distribuir tá? para distribuir então ele vai pegar o primeiro vamos supor que é o 100 tá livre na lista dele tá livre ele associa este meu MAC ao número 100 e agora ele dá um reply DHCP pra quem? pro meu MAC pro meu número físico eu recebo esse número de volta tá eu recebo esse número de volta com 1-9-2-1-6-8-6-9-100 e aí agora eu atribuo então aí eu começo a usar esse 1-9-2-1-6-8-6-9-100 tá? enquanto eu estiver utilizando minha máquina estiver ligada eu estou usando esse número e quando eu desligar Alexandre esse número é liberado tá? quando eu ligar minha máquina desliguei daqui 2 horas eu ligo ela de novo mesma coisa vai acontecendo um request DHCP e o nosso servidor DHCP ele vai tentar associar ele vai ver que essa máquina já o meu MAC já solicitou ele vai tentar associar o mesmo número 1-9-2-6-8-6-9-100 supondo que ele está liberado mas vamos supor que nesse meio tempo eu tenho muitas máquinas esse número enquanto eu não estava mais usando foi atribuído pra outra máquina aí ele vai atribuir um outro cara normalmente tá? então isso é o DHCP então nós configuramos aqui o nosso DHCP né? ele já estava configurado isso nós fizemos na instalação tá? então o que eu poderia fazer? supondo né? no nosso caso nossa máquina é um servidor né? quando você está instalando um servidor um servidor não pode ser DHCP né? o servidor tem que ter um número IP real um número estático mas eu poderia vir aqui vou apagar aqui o DHCP né? e pôr colocar o 10-0-2.15 né? 10-0-2.15 e aí o NETMASK que é a máscara de rede tá? a gente pode falar numa outra aula sobre isso 255.255.0 por exemplo tá? é a máscara de rede que eu estou colocando o endereço da classe C aqui tá? então eu estaria configurando aqui a minha placa de rede tá? a minha placa de rede de forma estática tá? eu só esqueci de colocar aqui INET 10-0-2.15 tá? 255.255.255.255.0 máscara da classe C eu poderia estar colocando eu deveria estar colocando de uma forma estática aqui este cara tá? uma outra questão em máquinas servidoras pessoal é extremamente comum eu ter mais de uma placa de rede tá? então eu tenho lá por exemplo eu poderia ter lá o EM0 tá? vamos supor que eu tivesse uma segunda Intel para 1000 eu teria lá o IF opa IF CONFIG EM1 tá? e aí eu iria configurar esse cara esse cara normalmente sei lá INET né? e eu opa hoje eu tô no teclado INET 192 1x168 o número que eu falei lá 69.100 NETMASC 255 255 255 0 eu poderia estar configurando isso tá? ter mais de uma placa de rede na verdade em servidores é bastante comum você ter mais de uma placa de rede duas ou mais tá? no nosso caso aqui a gente não tem né? no nosso caso a gente não tem tudo bem? legal pessoal bom vou apagar aqui no nosso caso eu vou deixar aqui por DHCP mesmo tá? vou deixar aqui por DHCP vou apagar aqui xzinho vou apagar só pra gente poder ver o DHCP por enquanto vai servir bem pra nós tá? DHCP Dynamic Host Control Protocol tá? então vou deixar assim por enquanto depois a gente talvez tenha que mudar vou salvar dois pontos também aqui então aqui seria a primeira parte da nossa configuração né? aonde nós configuramos tá? onde nós configuramos né? o nosso nossa numeração IP nossa numeração IP Alexandre como é que eu sei se tá funcionando? ah eu dou um ping né? eu dou um ping ping é 192 ping na minha própria placa de rede 10.02.15 tá? olha lá a minha placa de rede está respondendo né? o que eu posso fazer Ctrl C pra parar aqui tá? como é que eu posso testar também? eu posso dar um ping vamos dar um ping no clássico terra olha lá o meu terra também está respondendo olha lá esse 201.49.76.73 é o IP do servidor terra que está me atendendo aqui ele fica dando ping tá? se você quiser dar menos ping é só você colocar um menos C4 por exemplo ele só vai mandar quatro pacotes ping ó tá? menos C eu informo a quantidade de pacotes que eu quero mandar tá? se não se eu não colocar o menos C ele fica mandando ele fica pingando ele fica tentando o servidor né? está respondendo aí até até acabar então este é a primeira parte tá? essa é a primeira parte o que que acontece agora? a gente tem também tá? a gente tem também né? a configuração do DNS o que que é o DNS pessoal? Domain Name Services a gente vai falar sobre o DNS logo mais aí na próxima aula o DNS é o cara responsável pela tradução de nomes você dá um ping ali ó 201 opa perdão vou atirar 201.49.76.73 né? olha lá tá pingando tá pingando é o site do Terra tá? mas se eu pingar igual eu fiz aqui também no site do Terra também tá pingando mas como é que a minha máquina sabe que o Terra é o Terra? não, ela não sabe a minha máquina não sabe que o Terra é o Terra o que que acontece? na verdade o endereçamento é feito através dos números IPs então tem que ter alguém que traduz este Terra.com.br se eu tentar pingar lá ping eu tenho que ter alguém que vai saber que vai localizar pra mim que conhece por exemplo fatec aracatuba.edu.br tá? o fatec tô escrevendo errado aí fatec aracatuba.edu.br tá? então esse 298.245.68 eu tenho que ter algum lugar que fale que o fatec aracatuba né? é este número IP é este servidor aqui que está respondendo tá? então quem faz isso justamente é o serviço de DNS domain name service service o DNS é o cara que faz a tradução ou a resolução de nomes tá? ele é uma estrutura hierárquica ele é uma estrutura hierárquica então o que acontece nós a minha máquina aqui está vinculada a um servidor de DNS quando eu solicitei lá fatec aracatuba.edu.br ele manda um request pro meu servidor DHCP desculpa pro meu servidor DNS DNS e esse meu servidor ele vê na lista dele se ele possui esse número essa resolução tá? então o que vai acontecer? quando eu disse que é uma estrutura hierárquica eu tenho um desenho aqui deixa eu pegar esse desenho pra mostrar pra vocês aqui só estar em outro contexto aqui só um instante deixa eu mostrar aqui esse contexto só pra poder visualizar aqui só um instantinho aqui tá? então por exemplo só pra gente poder visualizar então vamos supor que eu estivesse aqui ó que eu estivesse aqui nesta máquina aqui tá? então eu faço uma solicitação pro meu servidor de DNS seria este cara que tá acima de mim se esse cara conhece ele conhece todo mundo que tá abaixo dele ele já faz a resolução já fala olha o fatec nessa tuba é tal IP tá aí o IP se ele não conheceu o que que acontece? por isso que eu disse que ele é uma estrutura hierárquica esse servidor DNS ele está vinculado a um nível a um root server um nível hierárquico acima este SC os PBR nesse caso desse exemplo conhece todo mundo que tá abaixo dele e quem ele já aprendeu se ele já conhece o fatec era essa tuba ele resolve devolve pra esse meu outro amigo aqui esse cara armazena passa a conhecer essa resolução e devolve pra mim e se esse cara não conhece ele tem um nível hierárquico acima dele a mesma coisa ele vai pedir e vai pedir até chegar no nível superior que conhece todo mundo e quando se chegar acontecer de chegar lá no nível superior ele vai devolvendo e todo mundo passa a conhecer tá então isso daqui tá isso daqui é o nosso DNS domain name system ou domain name service também chamado tá então legal o que que acontece aqui então é outra configuração que nós devemos fazer tá que nós devemos fazer tá é justamente o arquivo de resolução de nomes no nosso caso tá no nosso caso onde que ele está é o resolve.conf tá resolve.conf no caso aqui como eu estou usando o NAT tá então eu estou usando uma cópia do meu número IP ele já na nossa instalação ele já pegou os DNS da minha rede aqui tá então talvez de vocês talvez provavelmente de vocês vai estar distinto né conforme a rede que vocês estão usando 177 154 3333 e 3366 que é o da minha rede tá ele está resolvendo a partir da minha rede depois a gente vai mexer nisso na próxima aula como eu disse tá então este é uma possibilidade o outro cara um cara que é muito usado que aí vocês já devem ter visto tá é o do Google que é o famoso 8888 é muito comum o pessoal colocar o da Google né como resolução de nomes tá então neste caso eu poderia estar mexendo posteriormente neste amiguinho aqui neste caso eu não vou mexer só pra gente poder conhecer então resolve.conf né o resolve.conf seria né seria o nosso servidor aí tá e a outra a última questão tá seria na verdade o nosso roteador o nosso roteador default o nosso gateway default nossa saída pra internet o que significa isso? quando eu estou dentro de uma rede ele está trafegando mas quando eu digito lá o ping por exemplo em terra o que vai acontecer? ele vai sair fora da minha rede eu tenho que sair fora do meu roteador e lá pra minha operadora de internet que por sua vez vai tentar localizar então é uma rota ele vai traçar essa rota eu tenho que falar qual que é o meu IP de saída tá que é o meu default router né então no nosso caso aqui netstat menos r é menos f eu vou filtrar só o inet aqui ó tá então olha só quem que é o meu default aqui ó o meu default é o 10 0 2 2 esse é o meu default gateway tá esse é o meu gateway padrão é o meu roteador padrão é o meu roteador na internet e no nosso caso novamente né quem que é o nosso roteador aqui seria o seria o oh meu Deus o virtualbox deu um lag aqui na cabeça no meu caso físico real aqui quem que eu teria lá né quem que eu teria lá eu teria lá olha só cadê minha configuração aqui quem que é o meu opa não tá mostrando aqui tirirul 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 cadê aqui se eu pegar aqui no if config if config desculpa aqui aí config né acabei dito aí ficou na cabeça if config olha lá o meu gate padrão né o meu gate padrão fisicamente aqui é 192 6801 né na verdade quem que é esse 101 101 é o meu router é o meu roteadorzinho aqui que eu tenho na minha rede tá no nosso caso aqui do nosso virtualbox tá quem que ele tá considerando ele está considerando que é o nosso o nosso virtualbox tá é o número do nosso virtualbox é o nosso virtualbox então ele é nosso gateway default tá nosso gateway default tá supondo que eu tivesse um roteador com número IP fixo e tudo mais o que eu poderia fazer novamente aqui opa não está selecionado novamente aqui vi barra etc barra rc tá rc.conf tá o que eu poderia vir fazer aqui eu posso vir aqui e colocar tá inserir aqui default router igual a 10.0.1022 né 10.022 10.022 10.022 10.022 router tá escrito certo ali tá então eu coloquei o meu roteador tá falei qual que é o meu roteador padrão tá e estaria aí salvando supondo né que se eu tivesse nós estivéssemos trabalhando né com numeração IP fixa tá então em vez de usar o DHCP aqui tá eu tivesse colocado lá o número 192 268 268 69 100 100 esse é o nosso número fixo eu teria que falar aí fixamente também colocar qual que é de forma fixa forma estática fixamente de forma estática né qual é o nosso número IP aí legal pessoal então essa é nossa configuração de rede ela é padrão em qualquer Unix tá qualquer Unix que você chegar você vai ter essa configuração aí legal bom feito isso agora a gente pode falar um pouquinho dos inicializações dos serviços de rede tá dos nossos serviços de rede o que que são os nossos serviços de rede pessoal o serviço de rede é alguns serviços que são inicializados por demanda eu deixei até uma foto aberta aqui tá é do nosso é do nosso da nossa postila tá essa foto da nossa postila então o que que acontece os servidores né o nosso serviço Unix né são SEOs server ele trabalha baseado no modelo client server então o que que acontece com esse nosso modelo client server ele sempre tá ele sempre eu tenho uma máquina cliente tá eu tenho uma máquina cliente e ela vai fazer o que uma solicitação pro nosso servidor tá ela faz um pedido de conexão tá um request o que que acontece no nosso servidor aqui por exemplo eu tô fazendo o Inet né tem vários outros o que que vai acontecer este nosso servidor este nosso servidor ele vai fazer inicializar um processo tá ele starta um processo esse processo vai estabelecer uma comunicação cliente servidor entre o nosso programa cliente e o próprio tá então ele abre um socket de comunicação ele abre um socket de comunicação virtual né específico desta requisição tá com o meu serviço com o meu processo servidor sempre em função assim quer dizer que se um outro cliente abrir mesmo que seja o mesmo ele starta um outro socket e abre essa comunicação essa comunicação pode ser autenticada ou não tá eu posso ter que me logar ou não depende aí do tipo de serviço então o modelo o modelo cliente servidor sempre trabalha desta forma sempre trabalha desta forma daí que vem também né pessoal o famoso já devem ter escutado falar do ataque de DOS distributo de deny of service negação de serviço distribuída tá o que que acontece é que o famoso derrubar o servidor derrubar o servidor não é o cara vir correndo e dar uma voadora no gabinete né no gabinete do server não né então na verdade justamente o que o cara pega dezenas centenas de máquinas e faz um ataque na verdade ele faz o que o que que é o ataque é de forma simultânea concorrente todo mundo solicitar o serviço pra esse servidor cada um que vai startar cada solicitação ele tem que abrir um processo de comunicação um socket de comunicação com este cara e logicamente as máquinas tem uma determinada capacidade e aí quando ela tem essa capacidade é ultrapassada ela se perde e para de responder todo mundo e aí o servidor entre aspas cai na verdade o que significa ele deixa de responder toda e qualquer comunicação né então basta eu ter uma quantidade muito grande de máquinas pra negar não adianta você deve ter pensado na sua cabeça vou fazer um ataque desse no Google né você vai ter que pegar todas as máquinas aí do planeta Terra de Marte da Galac aí né os caras tem um volume muito grande de servidores né então você não consegue fazer esse tipo de ataque ali né talvez consiga né mas é bem difícil né bem difícil legal bom então esse processo servidor ele pode funcionar ainda de duas formas pessoal tá no momento da inicialização do boot como é o nosso Apache tá o nosso Apache ali que a gente já havia inicializado ó o nosso Apache ele é um na inicialização né então quando a gente liga a nossa máquina o SSHD também que é o o software de comunicação criptográfico tá criptografado SSH tá tá habilitado o Apache também está habilitado na inicialização o RC lembrando aqui nós estamos no arquivinho né opa dois pontos que exclamação override o RC.conf o RC.conf é o nosso arquivo né de de configuração de inicialização nosso arquivo de lote de inicialização então por exemplo o nosso Apache ali está na inicialização ou ele pode ser sob demanda tá o que que é o sob demanda como o nome diz um cliente solicita eu inicializo tá inicializa este cara esse cara vai acontecer tá vai acontecer o Inet é o responsável né o Inet é o serviço responsável por controlar esses processos de inicialização eu starto o Inet o Inet vai startar esse serviço acontece a comunicação e aí a hora que acaba pode acontecer duas coisas ele pode ficar na memória ou pode ser excluído que é o mais comum tá pra esse tipo de serviço do Inet tá então eu ele acabou eu simplesmente desligo esse serviço desligo esse serviço pra que ele não fique ocupando né de forma desnecessária tá de forma desnecessária aí recursos de hardware tá então vamos dar uma olhada de uma forma bem simples como a gente configura esse Inet é muito simples na verdade né então vamos lá deixa eu dar uma clica aqui né as configurações do Inet do Inet está em barra itc barra inetd.conf inetd.conf dentro desse arquivo olha lá entrei então eu tenho vários caras aqui ó vários amiguinhos que eu poderia estar usando pra configurações tá todos eles são arquivos de configurações tá são arquivos de configurações que a gente pode estar usando o que que basicamente são essas colunas né vou pegar aqui do Telnet tá vamos fazer o Telnet primeiro Telnet é aquele arquivo de acesso remoto é o avô do teu do teu TeamView tá então é o terminal remoto né é o terminal remoto raiz aí né eu acessar remotamente um terminal tá então por que que tem dois Alexandre TCP e TCP6 o TCP é o TCP versão 4 que é a versão antiga de 32 bits e o TCP6 lógico é do IPv6 tá então se eu quiser desbloquear esse cara vou pegar do Telnet né tá comentado é só o Sharp ali é só apagar tá dá um Del ali no X no Sharp pronto já está habilitado o que são essas linhas aqui bom essa primeira coluna obviamente é o próprio é o próprio serviço tá essa segunda coluna aqui no nosso caso está tudo como Stream é o tipo de socket né uma coisa interna que esse serviço vai usar pode ser Stream tá ou pode ser DG RAM a versão do IP o serviço na verdade né aqui tá tudo como TCP mas ele pode ser TCP TCP6 ou pode ser o DP também tá olha lá ele pode ser o DP ou o DP6 também tá o DP é um outro protocolo né TCP é o Transmission Contra Protocol protocolo e o DP é User Datagram Protocol não vou entrar em detalhes nessa diferença entre TCP e o DP numa próxima aula a gente pode até falar sobre isso tá vou deixar pra lá isso por enquanto aí depois justamente olha só é o flag que diz quem que vai controlar isso como que ele vai funcionar se ele vai ficar depois na memória ou não é o wait ou no wait então o que que é o no wait justamente quando terminar a chamada do cliente né quando o processo servidor terminar de atender o cliente ele vai ser retirado da memória tá se eu deixar o wait esse cara continua na memória aí aqui é o usuário responsável né pelo processo pra carregar o processo na memória no caso aqui é o root todos eles são root tá daí que vem eu poderia ter um cara aqui que nem no nosso caso do Apache né vocês lembram das aulas anteriores né quando a gente instalou por exemplo o Apache ele tem usuários específicos pra ele por que mesmo isso quem falou por questões de segurança tá correto aqui o caminho da onde tá o nosso telnet né onde tá o nosso executável então nesse caso aí o sr nbsec telnet d tá e aqui qual que é o comando né qual que é a chamada que é executada ou o prompt de comando né e eu posso ter aqui na verdade argumentos tá então feito isso feito isso tá eu vou salvar tá vou salvar o meu telnet você tem um novo e-mail senhor desculpa aqui que eu esqueci de fechar este amiguinho aqui deixa eu fechá-lo aqui pra não ter mais problemas pronto então eu salvei o meu telnet nós salvamos o nosso telnet tá liberamos o nosso telnet vamos salvar vamos salvar dois pontos wq salvamos bom esse telnet é startado por esse nosso serviço inet inet então a gente tem que habilitar na inicialização via barra etc barra rc oh meu deus tô errando toda ponto conf vou editar meu rc.conf e aqui a gente vai ter que né vou lá no final só vou dar um insert inet d tá a gente tem que startar esse serviço enable igual a yes inet d é o demon dele inet d enable yes tá ele tem que estar startado tá tem que estar marcado ali vou salvar dois pontos opa aqui eu errei desculpa paguei dois pontos wq salvei agora tá salvei agora deixa eu ver se nessa versão tá aqui rc.d oh meu deus meu deus tá bem rc.d ah em barra inet ah tá aqui beleza tá não mudou nessa versão 12 aqui lembrando também que às vezes tem uma coisa nova pra mim aqui que essa versão 12 é a primeira vez que eu tô instalando também ó inet d ponto start 17 inet d enable yes eu coloquei não coloquei só que eu não solvei via barra etc barra ele tá falando que eu não coloquei ali o inet d inet d enable yes inet d enable ah aqui ó não tava mesmo tava errado aqui ó eu errei aqui ó igual né é um igual aqui tá eu tinha colocado menos aqui por isso que ele não reconheceu o comando tá salvar dois pontos wq não havia reparado agora sim ó barra etc barra inet d desculpa barra etc barra etc barra etc ponto d e aqui o start o dimon do inet ó start pronto agora sim aquela hora ele falou que não podia startar né porque é eu tenho que ter isso daqui startado né tem que estar configurado na nossa inicialização legal bom agora eu consigo dar um telnet telnet vou dar um telnet local aqui 127.0.1 127.0.1 olha lá estou dando um telnet tá estou dando um telnet tá então estou dando fazendo um login remoto estou fazendo na minha mesma máquina mas eu poderia fazer numa outra máquina qualquer root tá é fapec falhou falhou por que será que falhou pessoal o que será que aconteceu que falhou aqui realmente falhou era pra falhar ainda bem falhou porque eu tentei me logar como root tá por default o telnet ele não permite me logar como root por que quando eu entro root eu informando a minha senha ali eu estou mandando isso pela internet protocolo TCPIP é o protocolo aberto pode ser capturado né e pode ser lido pode ser remontado então por questões de segurança se ele não permite o telnet como usuário root eu posso me logar como por exemplo alex eu não tenho alex vi barra ipc barra faz wb quais são meus usuários aqui xandão 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 fatec olha lá me loguei agora estou logado remotamente a máquina xandão arroba fatec tá xandão arroba fatec estou logado lá remotamente a um usuário né a um servidor no caso eu estou fazendo o meu servidor ah mas estava no local alexandre eu faço já com vocês num outro servidor deixa eu ver se eu ler acho isso vou fazer em outro servidor depois pra vocês verem xandão arroba fatec tá lá xandão arroba fatec então eu estou logado né mas aqui e aqui alexandre eu vou conseguir fazer tudo não eu não consigo fazer tudo né mas eu consigo aqui su cut fatec olha lá me loguei como alexandre a senha que eu mandei foi do xandão né mas eu mandei como xandão a senha que eu mandei na internet foi do xandão e agora como eu estou remotamente eu me transformei em super usuário aí eu consigo administrar remotamente aí meu servidor tá faço o que eu tenho que fazer dou um exit volto pro usuário xandão dou um exit sair fora do meu telnet tá então eu consigo fazer isso se eu pegar telnet vou pegar aqui um outro cara tá esse é um servidor real opa será que ele está desligado não ele está pingando ele está pingando deve estar alguém deve ter mexido alguma coisinha ali deve ter bloqueado alguma coisa devem ter bloqueado o telnet ali pessoal não sei se vai ter sh será que eu consigo tá então o telnet está bloqueado tá por questão de segurança eu dei um ssh que é criptografado yes ah tá lá aqui então ó eu estou logando num outro servidor aqui deixa eu ver só qual que é a senha que eu não me lembro pessoal é a mesma ideia tá só que o ssh né o ssh é criptografado tá criptografado né deixa eu só ver aqui qual que é a senha galera que eu não me lembro da senha faz tempo que eu não acesso remotamente esse cara aqui não tem nada espera aí deixa eu fazer de novo errar três dias ele refuga né ah puxa qual que era a senha que era a senha é pessoal eu não vou lembrar a senha tá eu não vou lembrar a senha aqui vou te mostrar não 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 eu só tenho anotado alguma outra coisa aqui eu realmente não me lembro qual que foi a senha que eu havia colocado neste cara aqui poxa vida hein peraí um teste é não não vou lembrar a senha aqui mesmo pessoal vou ficar devendo essa tá depois quando estiver lá eu mudo essa senha aqui é remotamente esse cara aqui então não vai dar agora nesse momento tá então mas seria a mesma ideia né de eu estar acessando agora deixa eu fazer um negócio vou dar uma dduser aqui ó deixa eu fazer opa mostrou aqui né vou fazer rapidão aqui a dduser eu vou adicionar um usuário aqui aluno tá aluno tudo no no default aqui tudo no padrão aqui csh csh tá algum aluno tudo padrão aqui assim afatec afatec no yes no tá então eu criei um usuário aluno tá ó ele tá funcionando ó aluno abriu o terminal né aluno fatec tá tô logado joia aluno fatec funcionando voltando aqui pro terminal 1 eu vou dar um telnet agora de novo telnet telnet 127.0.0.1 tá vamos me logar como aluno aluno fatec tá legal estou logado olha lá como aluno fatec consegui fazer o meu telnet agora eu vou dar um su root sorry ué ele não deixou o root mas que o xandão deixou por que que o xandão deixou porque o xandão é o cara esse xandão não é aquele cara lá aquele falso lá que tem na internet não no youtube é root root funcionou cara root funcionou não funcionou merda mas que o xandão funcionou funcionou por que simples né vou dar um este sair do telnet tá acontece que o xandão nós havíamos falado ele pertence ao will ao grupo do root tá então obrigatoriamente tá obrigatoriamente para nós podermos dar um telnet ou melhor é fazer um telnet mesmo o ssh também tá pessoal mesmo o seguro lá tá pra gente poder fazer isso e acessar né acessar transformar como super usuário nós obrigatoriamente devemos estar no grupo will tá nós devemos estar no grupo will obrigatoriamente tá pessoal nós não conseguimos sair fora sem isso daí só pra gente concluir aqui a ideia mas é a mesma coisa aqui no net d qualquer serviço depois vocês podem testar o ftp por exemplo qualquer serviço que eu deseja atribuir aqui tá eu poderia controlar hora né serviços aqui de rpc de acesso remoto tá todos esses caras aqui basta eu liberar netbills pra gente conversar com com o samba tá pra gente conversar com máquinas unix dá pra fazer um bom trabalho sobre isso aqui uma ideia aqui depois um challenger então você vai liberar o serviço basta a gente reinicializar o nosso né se quiser se liberar um cara aqui opa deixa eu sair aqui se eu quiser se liberar por exemplo lá o nosso ftp eu libero ftp só tirar aqui o comentário pronto eu liberei o ftp tá liberei pra mim poder fazer ftp tá liberado basta eu dar um barra tc barra rc ponto d restart ele não tem o restart mas tudo bem eu dou o stop barra tc ah lógico né o Alexandre poxa inet d não falei quem que eu quero parar né restart inet d restart ele parou reinicializou agora com o tcp desculpa com o ftp também habilitado legal bom pessoal nós falamos bastante já nessa primeira nessa aula de agora então a gente vai ficando por aqui tá e aí a gente continua na nossa próxima aula espero que tenham gostado se gostou curte o canal segue lá o vídeo dá um clique no sininho até a próxima pessoal tchau